E aí você precisa ir num MSI fazer um jogo absurdo, que tipo, foi o que o Tim fez, por exemplo, na minha opinião, o MSI do Tim foi maravilhoso, pô. Foi absurdo. O MSI do Tim foi maravilhoso. E aí ele ganhou uma notoriedadezinha internacional, sabe, tipo. Sim. Cara, o Tim, eu não lembro com o Tim que eu falei, eu falei exatamente essa coisa, tipo assim, muito bizarro, é muito bizarro pensar que o Tim só ganhou dois CBLOG. Foi com revolta, pô. Que eu falei, cara, o Tim só ganhou dois CBLOG, o Tim é bom há muito tempo. Ele é bom há muito tempo. Ele teve assim, a pior fase do Tim, ele era o terceiro melhor místico do Brasil. Na pior fase dele, na época que o Tim tava no seu, sabe, o Tim tava mal. E ele passou muito tempo sem ganhar. Foi 2014 e 2021, tipo, muito tempo. Sete anos pra um cara igual o Tim, pô. Mano, o Tim é um dos únicos que continua jogando e tá em alto nível. Desde sempre. É. Eu não lembro, tipo assim, uma fase horrível do Tim. Ele oscilou e tal, mas assim, horrível. Horrível não teve. Não teve. Tipo, ele também, ele teve alguns times ruins. Vários, né? Vários. Ele teve times fracos, né? E mesmo assim, ele era o cara que... Algumas escolhas que ele fez na carreira não foram tão boas, assim. Acho que ele ficou muito tempo com aquele núcleo de Lep e Nord-Anagorn lá e tal. Acho que ele demorou pra se separar dos caras e tal. E fez muito bem pra ele, porque foi uma alavanca. É, se separar, né? Acho que era ele, ele, o Minerva e o Lep. Eles estavam uns três há muito tempo juntos, né? E não é nem questão individual, né? Nem que eles sejam ruins, é mais pra você ver coisas novas e aprender e crescer como jogador, né? Igual quando a gente fala de separar botlane, dudes e celos, era mais ou menos isso, assim, entendeu? É, de, tipo, tirar da zona de conforto, né? Tipo, forçou ele a... Se a gente pegar aquele CBLOL de 2014 e ver quem tá jogando até hoje... O time deve ser um dos únicos, né? O time, micão e acabou. O Minerva, né? Deve ter alguém mais alguém, não é possível. Jogou esse ano, mas já parou de novo. Deve ter mais alguém, não é possível. Mais ou poucos. Eu acho que não, Caio. Zero, gente? Zero, zero? Tem mais ninguém, parou todo mundo. Pô, tô puxando aqui rapidamente. Deixa eu achar aqui. Pô, vai, vai, olha. Eu tô puxando rapidamente. Acho que não. Eu pensei na Kalec, a Lox, esses caras já eram treinadores. Já pararam, né? Jogador, jogador, né? É, sim, jogador, jogador, exatamente. Cara, não tem. Eu não consigo lembrar de ninguém. Isso de 2014, é. Só os dois. E o Minerva parou agora, né? É, jogou agora, mas não sei o que vai fazer do futuro. Pararam ele. É. Não sei qual vai ser o futuro do Minerva. Cara, 2014 faz muito tempo. A Ban Karma jogou. Sim, pô. Ban Karma. O Espion tava jogando. O Espion. O irmão do Tichinha jogava nesse time, não era? Não lembro. Vou tentar achar aqui. Caramba, o irmão do time jogou... Do Tichinha. Ah, do Tichinha. É, qual que era o nick dele? Fefo. Fefo. Nossa. Eu acho que ele era da Ban Karma. Quase que certeza. Ban Karma. Tinha aquele cara... Caralho, velho. Tinha um cara que... Ele não era o Monochivana. Era o Mono... O Fafini. Nossa, o Fafini, cara. Cara... Isso faz tempo, velho. Era o Mono Shibana? Ele era... Eu não sei se ele era Mono, mas ele jogava muito de Shibana. Eu não sei por que eu... Teve o Mono que eu lembro... 2014, o Tecnosh jogou o CBLOL. É, o Tecnosh jogou no CBLOL. O Eginho jogou o CBLOL. Ele jogou de Licinho, o Tecnosh. Mano, faz tempo, velho. Tá maluco. O Mono que eu lembro que teve no CBLOL. Kaov. Kaov, meu Deus. De goleira. De volta na rivalry hoje, gente boa demais, cara. Ele é muito gente boa. Eu gosto muito de Kaov. 2014 faz muito tempo. Faz muito tempo. O ETS jogou de goleira. O ETS jogou de goleira. Nossa, que maluco. Não, o Mono que eu lembro... Não, ninguém. É só esses... O Mono que eu lembro tinha aquele Monovaros. Que aí ele... Monovaros. Ah, o Rael's. O Rael's. Que aí ele errava o Zoot e a galera ficava... Nossa, mano. Foi triste. Mas assim, voltaram pra falar do Tinho. A gente foi muito longe, né? A gente foi muito longe. O Tinho e o Micão foram os únicos que continuaram jogando. E o Micão realmente teve muitos altos e baixos na carreira dele, assim. A gente tava até comentando também. O Micão teve muito time ruim também. Teve muito time ruim. Muito time fraco. Mas o Tinho, assim, de constância, é bizarro. Acho que nenhum jogador teve uma constância... E eu acho que ele não passou, assim, de top 4 da posição. Eu acho que ele nunca caiu disso. Também não, né? Eu acho que não. Lembrando que ainda tá falando de mid lane, que a lane que sempre teve bons jogadores, né? É. É uma lane que sempre foi muito concorrida no Brasil. É. Talvez top 4 mesmo foi a pior, assim. Algum split que o Takesh tava jogando muito ainda. Que o Kami tava... É, isso. Sacou? E aí o Tinho não tava num time tão bom e tal não aparecia tanto. Era isso, assim. É o que eu penso. Sim. Mas ele depois continuava. Vários split ele era top 1 e não ganhava. Aí você via, ele era o melhor e tal. Já teve muito jogador que virou pra mim e falou, cara, que eu tinha o jogador mais talentoso que ele já enfrentou, assim. Tipo assim... Não, é. Que o cara é absurdo, tá ligado? Surreal, sim. O que eu vi ele fazer no MSI foi, pô... É, então, aquele MSI dele foi absurdo. Foi absurdo. Se você for olhar 2015, os outros dois, além dos que vocês já falaram, que ainda jogam, é o Matsukazu e o Oss. E o Matsukazu devia estar no comecinho da carreira. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Em 2014 ele não tava. Então, 2015 foi o primeiro. Você vê. Sim. A galera... Renovou muito o CBLOL. É, e aí, tipo assim, eu falo muito... Aí pegando a comparação extrema, né? Tipo... É legal que a gente pode ver o potencial de... Desculpa, vai ficar em Bart também, só pra dar informação extra que tá no... Mas tá no Academy. Mas 2014? 2015. Ah, tá. E pegando a gente... Pegando essa parada, tipo assim, a longevidade da carreira do jogador, sacou? Quanto tempo esse cara vai conseguir jogar? Quanto tempo ele vai conseguir se manter em alta, né? É, é o que eu falo pros meus jogadores e sempre falei pra quem eu trabalhei. Eu acho que a longevidade, ela vai muito mais da vontade que o cara tá de jogar do que de qualidade. 100%. Tipo assim, ó o Fallen aí. Ó o BRTT. Acho que vai do que você põe de prioridade na sua vida. É, os caras estavam com 30 anos no BRTT, no carro parou. Ele jogou uns 9 anos também. É. O Fallen, ele joga desde os 10, 12 anos, pô. Só que o cara, ele é tão maníaco por competição, por estar no topo, que ele não para. E ele joga em alto nível, pô. Você pergunta pra qualquer cara de sério, você fala, não, pô, fala em jogar bem. Eu acho que é o cara... Porque quando você é pro player, você abre mão de muita coisa, cara. Muita coisa. Sim. Tipo, família você não vê direito, você não tem férias direito. Você sabe que se você ficar parado, vai vir alguém e vai te atropelar. Então por mais... Tá cenando isso também? Hoje, por exemplo, o cara joga sábado e domingo, então ele também não tem mais o final de semana. Exatamente. Durante esse below. Então tipo assim, ah, tá de férias, acabou o campeonato. Fica parado pra você ver o que acontece com você. A gente falou disso também, né, esses dias. Fica parado. Não dá, meu. Alguém vai vir babando pro teu lugar, pô. Então assim, é uma vida que você abre mão de muita coisa, pô. Muita coisa. Sim. Ela é muito boa em alguns outros aspectos. Pô, é maravilhoso você ganhar a vida jogando jogo de videogame, pô. É, e competindo pra quem gosta de competir, né? Exatamente. E é por isso que eu acho que esses caras jogam. E aí eu acho que quem para aqui não aguenta a rotina. Quem cansa da rotina, porque ela é desgastante. Principalmente quem começou muito novo. É. O cara não teve outras experiências na vida dele. Exatamente. Ele não trabalhou com outra coisa na vida. Ele não sabe o que ele quer fazer depois. E ganhou dinheiro, né? Tipo assim, não pôde curtir esse dinheiro que ele ganhou. Muitas vezes os caras não curtiram, pô. É raro ver próprio ele tirando férias. Se você for ver mesmo. Que viaja, né? Pra viajar e curtir. Não, vou tirar... Viajar duas semanas aqui. Os caras não fazem isso. Os caras gastam com bootcamp. Sim. Ou fica aqui por São Paulo mesmo, descansando. Descansando. É. Porque o cara não pode parar, pô. O cara não pode parar. Não, é. Com certeza. Rapaziada, se inscreve e dá o like aqui no canal de cortes. E toda quarta-feira, às 7 horas, episódio novo, hein? Olha lá.